Música Ter o hábito de escrever mudou a minha vida E isso não é novidade aqui nesse canal Já que há dois anos atrás eu postei um vídeo com esse exato tema E esses dias eu recebi esse comentário Porque ela viu meu vídeo Ela começou a ter um diário com 14 anos E agora com 16 Ela ainda tem E tá se beneficiando disso Eu fiquei muito feliz E eu acho isso muito louco Como até hoje esse vídeo é assistido E é comentado E não é por acaso É um assunto muito importante Que eu sou muito apaixonada Então voltei aqui pra falar mais e complementar Porque de fato Algo tão simples quanto Ter um diário Pode mudar a sua vida Onde está o meu diário antigo? Cara, eu acho que eu escondi ele De tantas coisas que podem ter Quando era criança Eu até tentei ter um diário Que eu tenho até hoje Que é das Winx Com um cadeado Maravilhoso Que na época todos tinham Mas eu não conseguia engajar Eu não via muito propósito daquilo Era basicamente por escrever fofoca Pra ser bem sincera E durou umas duas semanas no máximo Eu acho Na época eu achava que diário Tinha que ser uma coisa Que você era obrigado a escrever todo dia E contar tudo da sua vida, sabe? E isso acabava sendo uma pressão muito grande E não precisa ser isso O inglês tem essa palavra Chamada journaling Que a gente não tem no português Mas é esse hábito de registrar De responder algumas perguntas De ir realmente, tipo Registrando seus pensamentos Sua vida O que você quiser Você pode journal sobre qualquer coisa Registrar qualquer coisa Mas muito tem se falado Sobre o journaling Como um processo terapêutico E eu vou falar muito sobre isso aqui hoje Com 17 anos Eu decidi começar um diário Que é o anterior desse aqui Que eu não achei Porque eu sentia Que eu precisava desabafar Colocar em algum lugar Na época eu não fazia terapia Não estava nem perto De chegar nesse momento Não fazia ideia E eu realmente precisava desabafar E achar clareza na minha mente Sabe? Tirar os pensamentos na minha mente Então eu comprei um caderno E comecei a anotar Pois bem Eu escrevo muito no meu ritmo Só quando eu sinto que eu preciso Então ele durou anos E esse aqui é o meu segundo Ainda E eu estou com ele desde 2021 E eu estou nesse momento aqui Só tem mais isso E essa simples prática Mudou a minha vida Eu vou falar também Sobre outros tipos de escrita Que eu utilizo Mas vamos começar pelo diário Porque eu realmente acho Que esse é o mais terapêutico Que tem Muito simples Abre a página Escreve tudo o que você está pensando As pessoas falam Fê, eu não sei como começar Tem muitos e muitos e muitos jeitos Existem até diários Que já trazem perguntas Para você responder Que é um livro, por exemplo Deixa eu pegar Deixa isso pra lá É um desses exemplos Eu não fui paga para falar dele aqui Eu fiz um trabalho para eles Em outras redes sociais Mas eu achei muito legal para isso E o que eu gosto de fazer também Que eu vou estar mostrando para vocês É procurar no Pinterest Journaling Prompts Que seriam essas frases Perguntas iniciais Para dar vazão É começar esse registro Então aqui hoje Eu vou estar colocando Algumas das minhas perguntas favoritas Que eu achei de alguns lugares Que eu modifiquei Que eu peguei Uma seleção que eu fiz para vocês Mais para frente Mas para ser bem sincera Uma vez que você começa Você pega a prática E passa a ser uma coisa Muito de necessidade Sabe Eu tenho muita Essa necessidade Caramba Preciso sentar na frente do papel E simplesmente Colocar todos os meus pensamentos Para fora Eu acho que na vida moderna Todos nós estamos lidando com ansiedade Eu não é diferente É uma das minhas grandes questões E isso aqui gente É proporcional Quanto mais eu escrevo Menos ansiedade eu tenho Da mesma forma como para mim Eu vejo que é proporcional Quanto mais eu uso o Instagram Mais ansiedade eu tenho Então assim A partir do momento Que a gente começa a viver A gente começa a se conhecer também E eu já reparei esses dois hábitos em mim Enquanto eu estiver escrevendo aqui Eu não vou me enlouquecer E hoje por exemplo Foi um desses dias Que fazia tempo Que eu não escrevia E daí eu parei de manhã Assim Antes de tudo E comecei a escrever Coisas que tinham se passado Essa semana Que eu ainda não tinha Colocado para fora Só assim Gente É muito leviano mesmo É só começar Eu não sei explicar Primeiro você fica Nossa Eu não tenho o que escrever É tipo terapia Você chega lá Putz Não tenho nada para falar Dá dois minutos Você está lembrando De uma memória antiga Chorando É muito engraçado É realmente muito terapêutico Então eu comecei assim Só tipo Ah essa semana E daí vai Tararara Ou eu estou me sentindo Tararara E uma coisa vai puxando a outra Então eu senti muita diferença Hoje em ter começado Meu dia assim Porque hoje eu consegui Ser muito produtiva Em questão de escrita mesmo O meu trabalho Hoje era de muita escrita E foi muito mais fácil Eu senti uma clareza Eram alguns trabalhos Que eu estava procrastinando Para fazer há muito tempo E é isso que eu fiquei chocada Hoje eu só peguei Sentei e escrevi Tudo que eu precisava E daí eu fiquei Ah Foram as páginas Que eu escrevi hoje de manhã Esse pequeno hábito E hoje meu trabalho Depende muito da escrita Basicamente todos os meus projetos artísticos Começam com a escrita Seja um vídeo escrevendo roteiro Ou quando eu vou improvisar Ainda tem que escrever o título E o conceito Ou então Às vezes até um desenho Que eu vou fazer Às vezes começa com uma frase Que me inspirou Poesia Eu escrevo músicas E claro O que culminou tudo isso Eu escrevi um livro Isso é muito louco No vídeo passado há dois Dois anos atrás Eu no final do vídeo Anunciava que eu estava escrevendo um livro Com a minha irmã Então é muito especial Vim aqui depois desse tempo Ele já foi lançado Já faz um bom tempo Há alguns anos Mas poder voltar aqui pra vocês E falar que realmente Ele está em mãos Ele foi lançado Milhares de pessoas já compraram E leram esse livro E ele não existiria Se eu não tivesse começado Com um ato simples De escrever no meu dia a dia E se você não curte muito A ideia de diário Outra coisa que eu faço Junto com o diário Porque eu não me aguento Eu uso muito as notas do celular Eu sempre estou escrevendo Gente Pra mim é realmente Uma questão de sobrevivência Assim Então se eu não estou fazendo As minhas páginas do diário Assim De forma mais terapêutica Eu normalmente estou anotando Pequenos textinhos Alguma coisa que me inspirou E eu fui criando ali Nem precisa rimar Às vezes é só uma questão De fazer um textinho E daí às vezes vira uma música Às vezes vira Uma ideia pra um vídeo E às vezes não Mas está tudo aqui Sério Se for ver Eu acho que o meu aplicativo Mais usado Não em questão de tempo Mas de realmente Mais usufruído É o Notas E esse livro aqui O Despertar Criativo Caso você não conheça ainda Não tenha adquirido Tem o link aqui embaixo É realmente até hoje Uma das obras Que eu mais me orgulho De Eu acho que é a obra Que eu mais me orgulho Junto agora Das minhas músicas Porque tem Meu coração e alma Aqui dentro Foram muitos anos Pesquisando criatividade Aprendendo sobre criatividade Ensinando pros outros Criatividade Que culminou nesse livro aqui Que eu escrevi com a minha irmã E a gente tem Uma dinâmica Que eu não sei se vocês sabem Além dos textos Realmente ensinando Sobre criatividade E tudo mais A gente tem aqui Olha Essa versão foi toda assinada Por vocês na Bienal Quem vinha nos pedir Um autógrafo na Bienal A gente pediu um autógrafo De volta Nas nossas cópias do livro Além do livro Formato tradicional Que temos Ele começa com um textinho De ficção Que eu escrevi na época Inspirado pelo meu conceito De nação criativa Foi aqui que eu inventei A nação criativa Então começa com esse texto De ficção Que daí Nas primeiras páginas A gente vai falar sobre isso Sobre como você já tem A criatividade dentro de você Porque você consegue imaginar Você consegue ler um texto de ficção E imaginar aquele lugar Mas enfim E se você reparar Toda vez que tem um texto Com essa bordinha aqui É um texto que Ou eu Ou a minha irmã Escrevemos Em primeira pessoa São textos mais pessoais E alguns deles Vieram sim De diários meus Todos tem a ver com o contexto Que a gente está ensinando no livro Dependendo do capítulo Esse aqui por exemplo Se chama Levando uma vida criativa De Fernanda Longoni Para sua criança interior Então são coisas bem mais pessoais Como eu e a minha irmã A gente escreveu um livro em dupla A gente sentiu Que a gente também queria Poder falar da nossa experiência pessoal Por isso que tem esses textinhos Aqui no meio Então assim Quando eu comecei a escrever Com 17 anos Não tinha essa pretensão Não tinha como eu imaginar Que isso ia acontecer Inclusive no vídeo passado Eu li as primeiras páginas Do meu primeiro diário Não faço ideia do que isso irá se tornar Talvez não faça sentido algum Ou não tenha anexo E seja bem vergonhoso Mas sinto que é algo que eu preciso E coisas boas Podem sair dessas páginas Eu fiquei extremamente emocionada Naquele vídeo E não é à toa Eu estava escrevendo meu livro E agora ele existe E é meu orgulho E não só isso Vamos falar de outras formas Que a escrita Eu acho que floresceu Na minha vida E outras formas Que eu utilizo também Então acho que uma coisa Muito legal De você criar esse hábito Além de Possivelmente salvar Sua saúde mental É que vai te ajudar Na sua vida profissional Com certeza Não importa o que você faça Porque eu acho que Quase todos nós Utilizamos a escrita De alguma forma E pode te ajudar A aprender Se você ainda for um estudante Pega essa ideia Esse aqui É o meu caderno de canto E eu estudo canto E é uma coisa muito abstrata Porque o nosso instrumento Está dentro do nosso corpo Então eu descobri Que pra mim A melhor forma De eu conseguir Estudar o canto E registrar isso É em forma De um diário de canto Então aqui Eu vou Além de anotar Quando eu tinha Alguns workshops E aulas mais técnicas Anotar esse conteúdo Eu também anoto Meio que em formato De diário O meu progresso E gente Isso faz tanta diferença Se alguém testar isso Por favor Comenta comigo depois Porque eu nunca vi Ninguém falando sobre isso E eu acho que É incrível Absolutamente Me ajudou muito Nessa área específica Da minha vida Então por exemplo Então aqui por exemplo Eu estava vendo um vídeo Aprendendo uma técnica Eu escrevi sobre essa técnica Primeiro E depois eu vou fazendo Meus comentários Ah também descobri Como o som muda Puxando a boca pra baixo Barra lado Enfim É literalmente assim Um diário de Agora eu tentei cantar Essa música Com a boca mais aberta Ah deu certo Ah eu tentei fazer isso Ainda não consegui É nesse ritmo E esse fato pra mim Eu acho que eu tenho Muito essa coisa Da escrita Pra me ajudar a aprender Eu sinto que Pra eu fixar na minha memória E isso é muito De pessoa pra pessoa Me ajuda muito Escrever Não basta eu ler Se eu escrever Depois de ler Eu sei que vai ser sucesso Então Essa é mais uma forma Que a escrita Vem absolutamente Mudando minha vida Literalmente Estou seguindo agora Uma nova carreira Na música Não seria possível Sem os aprendizados Antes Comprovando mais uma vez Que a minha mente Só funciona Se eu estiver escrevendo Pra mim é muito importante Ter um planner Assim físico Em papel E eu tenho gostado Muito de ter assim Uma folha inteira Pautada Que eu faço Aquele dump semanal Que é jogar Tudo que eu preciso Fazer na semana Ou todas as tarefas Que estão na minha mente Então tarefas domésticas Também E não só profissionais Gente Eu preciso escrever Se eu não colocar Do papel Não sai da minha mente E se não sair da minha mente Vai ficar aqui Dando voltas E se eu deixar juntar Muita coisa dando voltas Vira o que? Exatamente Ansiedade Pra mim Tudo isso é uma questão De autoconhecimento Sabe? Eu aprendi tudo isso Sobre mim Então agora Basta eu me ajudar Já esse outro caderno aqui É aquele meu tradicional O passaporte De ideias 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 Principalmente Pra coisas Que são mais artísticas Gente Às vezes As ideias São rascunhos E desenhos Mas grande parte Das vezes É texto Essa é uma habilidade Que eu sinto Que não tem como Ser inútil Sabe? Então você só tem A ganhar Com esse hábito E já Esse aqui É uma das melhores Histórias Algo que eu nunca Imaginaria Há dois anos atrás Quando eu gravei Aquele outro vídeo É que hoje Eu estaria escrevendo Músicas E tudo isso Porque eu escrevi Um texto Vendendo a minha ideia O que eu tinha Em minhas mãos? Um sonho Um sonho E a habilidade do que? De escrever Eu já tinha escrito Uma música inteira Sozinha? Não Eu já tinha escrito Uma música inteira? Não Eu já tinha produzido Uma música Feito parte De alguma banda Cantado profissionalmente? Não Mas eu sabia escrever Então eu fiz esse documento Que era basicamente Contando toda a minha ideia Minha trajetória Minha carreira E como eu queria agora Começar uma carreira musical E era realmente Me vendendo Vendendo essa ideia Esse conceito E da mesma forma Que eu fiz um arquivo digital Como eu sou uma pessoa Que amo coisas analógicas Eu também fiz esse caderno Que eu comprei Apenas para isso Que era uma forma De colocar no papel Até pra mim Assim entender O meu rumo Sabe? Ele também é bem visual Porque vocês sabem Eu sou a garota das colagens Quando eu ponho no papel Tudo fica mais claro Desculpa Eu precisava mostrar isso pra vocês Então acho que um ano antes De eu fazer esse arquivo Eu já tava escrevendo Muita poesia E o que eram pra ser Trechos de música Potencialmente Escrevendo Escrevendo muito no Notas Muito no computador E depois Nesse caderno aqui também Que até hoje Eu escrevo aqui Foi esse o caderno Que eu levei Pro estúdio Quando chegou a hora Pra compor Essas minhas primeiras músicas Que tão saindo aos poucos Temos uma por enquanto E outra vindo em breve E foi graças a esse arquivo Que eu escrevi Que eu consegui Uma das melhores gravadoras Do país Pra produzir as minhas músicas Porque eu Primeiro Tive a confiança De tipo assim Eu sabia Que eu nunca tinha feito nada Nesse mundo da música Na indústria da música Eu não sabia nada sobre isso Mas eu já tinha escrito um livro Mas eu já tinha escrito Centenas de vídeos Eu sei escrever E eu sabia disso Então esse hábito De escrever Me deu a confiança Pra sentir que Pera Se eu posso escrever um livro Eu posso escrever uma música Tipo Não tá tão longe Tudo é escrita Tudo é se expressar Através de palavras Só vai ficando mais poético E a música mais melódica E daí entra Outras coisas em jogo Mas a base E o fundamento É o mesmo Então de novo Nada disso teria acontecido Se eu não tivesse Me permitido E começado essa prática E uma boa ideia registrada É muito mais fácil de vender Não fique só nas palavras Soltas no ar Sabe? É muito fácil falar É muito fácil prometer Mas quero ver Sentar e ir lá E fazer E fazer um projeto Sabe? E colocar sempre Quando é profissional Nesse sentido de projeto Eu já escrevi Uma vez Só pra testar Ver se eu consegui Escrevi um musical Gente Não é uma ótima escrita Eu não fazia ideia Do que eu tava fazendo Hoje em dia Eu já tô estudando Muito mais isso E quero escrever um próximo Mas mesmo assim Mesmo sendo um rascunho Eu tratei como um projeto Eu fiz um PDF dele Eu coloquei o conceito dele Minhas pesquisas por trás E daí o roteiro Então além da escrita terapêutica Também tem essa escrita criativa Que pode te levar Pra lugares Que você nem imagina Que eu nem imagino Pra mim A escrita Eu acho que de todas as artes Que vocês veem eu fazendo É a mais natural pra mim E isso é muito especial E eu tive que olhar pra isso E falar Meu, por que eu não foco nisso? Por que eu não invisto nisso? Isso que é natural pra mim Talvez eu tenha uma aptidão maior Realmente aqui E se eu continuar trabalhando Isso que já é mais natural Que flui Poxa, só tem a crescer E não deu em outro Se eu ainda não te convenci A começar a escrever Eu não sei o que vai conseguir fazer isso Quase manifesto Escreva sobre tudo o que te faz bem E tudo o que te faz mal Sobre tudo o que te deixa grato E também sobre tudo o que você quer mudar Escreva cartas de amor E receitas E bilhetes escondidos Escreva tudo o que você quer deixar Pra posteridade Mas também tudo aquilo Que você reza Que ninguém nunca leia depois Escreva compulsivamente E queime tudo Não importa Mas Seja sincera com as suas palavras Só elas podem te libertar A escrita mostra Que quando você estiver sozinho E tudo parecer estar errado Você ainda vai ter você E a habilidade de achar as palavras certas A escrita cura E estará sempre lá com você